Bem amigos, estamos aqui na Praia da Vitória, nas suas festas maiores, e viemos fazer aqui uma visita à Marina Souvenirs, ao nosso amigo Michel. A Marina é uma loja que vende artigos temáticos relacionados com as tradições da Ilha Terceira e dos Açores em geral, e vamos aqui falar com o nosso amigo Michel. Michel, como é que tem sido essas festas da Praia para ter? Essas festas da Praia têm corrido bem, como as outras anteriores, muita gente. O tempo no início teve meio tremido, foi mesmo ali à pele, os primeiros dois ou três dias, um bocadinho fresco, mas agora, de meio para a frente, o tempo melhorou, as pessoas estão felizes, contentes, as festas da Praia. Em relação aos outros anos, o que é que deu? Notaste mais, menos pessoas? Temos mais pessoas, a gente nota que há um crescimento, muita gente já às festas da Praia chegaram a um patamar elevado e cada vez mais estão a ser divulgadas, além dos Estados Unidos e Canadá, estão a ser divulgadas para outros destinos e há muito mais gente este ano. Portanto, e tem visto, por exemplo, no Facebook, que a tua aloca tem sido muito visitada, muitos amigos, cada vez está a ser mais divulgada. Graças a Deus, a gente tem, as coisas têm-nos corrido bem, a gente fez uma aposta em mercadorias um bocadinho diferentes, que sejam fáceis para os turistas levarem e as coisas têm-nos corrido bem. O Michel, o que é que os pedem mais? Algum artigo assim que se destaca? Sim, as nossas t-shirts, as t-shirts que a gente faz para as festas da Praia, porta-chave, os imães, um bocadinho, um bocadinho de tudo. Vocês fazem t-shirts personalizadas também, não é? A gente personaliza t-shirts, a gente este ano inventou aí duas ou três t-shirts para as festas da Praia, fizemos uma t-shirt aqui, eles uvem aqui, que não é de bom tom, mas teve que ser, eles uvem aos atras da sata, e fazemos sempre umas brincadeiras assim, mas sempre no espírito... bom. Portanto, e o pessoal também gosta da tua atitude, das tuas colaboradoras, são pessoas divertidas, não é? Simpáticas... A gente está além do nosso trabalho, a gente gosta de interagir com os nossos clientes, a gente se tiver que parar tudo para ter uma frafia, a gente tira, e a gente para, e as pessoas gostam, a gente fala, a gente brinca, se for preciso ir com um turista a uma banda, a gente vai, e mais nada. Portanto, essa mentalidade também que as pessoas gostam e aparecem, não é? É a nossa maneira de ser, não é sempre nem melhores nem piores, a gente gosta de ser assim, e vamos andar. As festas, ainda tens visto muitas, estás sempre debaixo do trabalho, mas para aquilo que tens visto tem sido bom, tem sido bonito, tens... Eu me passei ainda aqui da minha loja para baixo, mas vou falar com as pessoas, parece que as coisas estão a correr muito bem, na Ferreira Grasso de Mourinho parece que as coisas estão a correr muito bem, os consuetes também, as pessoas, os mais contentes com outros, já sei que qualquer coisa corre menos bem, mas no geral eu penso assim, a grandes festas. Muitos imigrantes, isto é assim, te fala assim, muito turismo, mas a Ilha Terceira ser os imigrantes não é a mesma coisa. É muito bom o turismo, todo ele é sempre muito bem-vindo, mas o imigrante é que anima a ilha, é outro colorido. Ok, Michel, olha, foi um prazer falar outra vez aqui contigo, estar aqui na Marina Souvenirse, e continua sempre com essa boa disposição. Muito obrigado. E o que os imigrantes e os turistas agradecem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Piscador, homem no mar, Piscador, homem no mar, Sobre as ondas navegando, Se a tua arte é piscar, Ganhas a vida piscando, Passas fome, passas frio, E regressas quase morto, E o teu barco vazio, Às vezes vara no porto, Há o vento, chuva e calor, Sobre as velas inseguras, As redes do piscador, São rosários de amargura, As companhias de piscado, Piscador, não te conhecem, Tenha o meu poezo dado, A tua custa, Enriquezem. Como é que tens descanso, O subsídio, O subsídio, Quem te dá, E o marco, O anguista manso, E mais fartura terás, As tuas mãos engenhadas, Do frio e do sofrimento, As frises, Se aguentadas, Derramaram contra o vento, Deviam falar as águas, Piscador, Aonde piscaste, Para contar as mágoas, E lágrimas que derramaste. Vamos, Toa mansa, Amém. 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 Amém.